E aí, gente, olha como ficou o Pepe, lindo, 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 as faixinhas. E aí, gente, olha como ficou o Pepe. E aí, gente, olha como ficou o Pepe saindo, gente, dá pra acreditar que era aquele caminhão? Não, né? O bichão tá timindo agora, rolindo. E aí, gente, olha como ficou. E aí, gente, olha como ficou. Olha o negão, o dono da arte. E aí, gente. E aí, gente. Ainda tem mais uma surpresinha. Olha o Pepe aí, gente. Agora a gente vai lá no mecânico, porque a correia, ela torceu. A gente não sabe como, mas torceu. A gente vai lá no mecânico, o mecânico dá uma olhadinha. Pra ver se precisa tirar, trocar, como que faz, se dá pra arrumar ela do jeito que tá colocada mesmo. Eu não entendo muito, mas depois o Miquim me explica aí pra vocês. Olha lá o Pepezinho, ó. Olha o Pepe. Vamos lá, gente. Vamos seguir no Pepe. Lá no mecânico lá, a gente grava um pouquinho pra vocês verem o que que vai acontecer, tá bom? Aí depois a gente vai pra outra surprise, pra outra surprise. Pensa numa pessoa que tá babando. Miquimba. Não é porque é meu marido, não, mas é merecedor, viu? Merecedor mesmo. Agradeço muito a Deus o que ele tá fazendo por nós. Já, já tem mais, gente. Ó o pé de pânio esbanjando, tá lento, gente. Pensa num caminhãozinho que ficou top. É, rapaziada, foi muita luta, hein? Ano passado, quem convive perto de mim viu a luta que foi. Todos nós aqui do grupo, né? Mas agora chegar aqui e ver o... Olha o pé de pano. Quem viu, viu, hein? Quem não viu, não vai ver mais daquele jeito, hein? Olha. Cê é louco. Tremendo aí que eu tô andando aqui. Olha. O gato como é que ficou. Cê que tá maluco. Rapaz, os colegas meus que tá vendo aqui na hora que eu chego, falou, ah, comprou outro cavalo. Falei, não, é o mesmo mesmo. É o mesmo. Só foi dado uma maquiagem nele aí. Passado um batom, um blush. Olha. Cê que tá maluco, menino. Doido, hein? Vem comigo, vem. Tamo nóis de novo aqui, ó. As pegadas. Mais uma. Gordão aqui, meu camarada. Trocando a pecinha aqui, né? Que vai aqui. O que acontece? Afrouxou o parafuso daqui, ó. Do alternador. E ele ficou dando, conforme tava andando, tava fazendo assim no alternador, sabe? E aí, tá virando a correr. Tá virando um zetelo, né? Não tava carregando direito, tava... Vou falar pra vocês, viu? Coisa de louco. E aqui, ó. Galera, ó. Filmando em primeira mão, que tava saindo no Instagram, né? Quem tá me acompanhando no Instagram, ela tá saindo. Mas aí, ó. Eu não filmei montando, porque quando eu cheguei, já tava montado. Deixei no borracheiro e acabou. Vamos ver. Ó, vamos lá. Bom dia. Vem comigo, vem. Tamo aqui de novo. Autoelétrica do Lê. Fazendo os... Os reparos. Vai sair bastante coisinha aqui. As novidades que não era nem pra entrar hoje. Mas tem um amigo meu aqui, chamado Jeffim. Ele faz minhas cabeças, viu? Eu entro nas dívidas, cê tá doido. As rodas, ó. Ficou massa, hein? Aqui no Lê Autoelétrico. O corzinho tá ali mexendo. Coisa linda. E aqui tá o... O Ivecoz do... Do Will e do Jeffim. Cê tá doido. Qualificado, hein? Dá uma olhada. Socada, né? Socada a dianteira do menino. Olha. Cê é louco, rapaz. J.W. Transporte. Cê tá doido. Ali tá o... O homem. E ali tá o condutor e proprietário do carro. Cê tá doido. Coisa linda, hein? Ivecoz do horário. Aí é do horário. Só nas madrugas, hein? Ó. Luzinha ar. Sol luxo. Ar-condicionado. Aí o patrão. Olha lá. O patrão vai com o... O carro lá. Só o luxo. Ó. Cê é uma invequinha arrumada. E a carreta dele tá no... Tá no moleiro arqueando. Vai ficar só o esgurro mesmo. Cê tá doido, rapaz. Vou pegar uma cena aqui dele saindo aqui. Tá me chamando pra ir fazendo voar. Vou pegar uma ceninha do Iveco. Cê tá doido, migão. Chama. Chama na roseta. Olha. O moleque gosta, hein? Ó. Ó o barulho do carro. Ó. Cê tá maluco, moleque. Ó. Ó. Diretão. Ave Maria. Chama. Chama na roseta, hein? Cê tá doido. Tamo aqui. Manutenções, manutenções, manutenções. Que não para, meu povo. Dá um gorvinho top aqui. Isso aí, meu povo. Vamos animar. Vamos trabalhar. Que a boca não tá boa, não, hein? Ué. 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 Cê tá louco. Ué. Vem comigo. Vem, Miquinho. Basando na conexão. Lê autoelétrica. Esse eu indico, viu? Arassatuba aqui. As margens da pista aqui que liga Arassatuba Bilac. Só o luxo, hein? Vem com nós, hein? Vem no Lê. Que é o cara. Cê tá doido. O menino tá ali, mandando marcha. Vai sair bastante coisinha hoje. Cês vão ver. É, rapaziada. Mais um conserto, viu? Limpador de para-brisa. Cabado, hein? Quebrou. E aí vai ter que ser substituído. Ah, já tá largado lá. E pronto, tem que trocar o kit inteirinho. Não troca um lado só. E aí mais um abuxo. O coxinho do motor estourado também. Ai, pra acabar, hein? Cê tá doido, meu poxa. Vem comigo, viu? Vem comigo que a boca é boa. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho a peça aqui, ó. Que mexe com o som, mexe com tudo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Vamos lá, Matheus. Ó. Ó. Vou trocar inteiro. Que lá, na verdade, o que quebrou lá, foi essa peça que eu tô com o dedão aqui, ó. Quebrou isso aqui. Essa partinha aqui, ó. Quebrou. Só que eles não vendem só isso aqui, unitário. E também tá gasto também o centro do meu lá, né? E aí, tem que... Ele não faz a troca. Porque pra eles venderem só isso aqui, teria que se tirar e ia ficar fartando, né? E não vende sozinho. Aí tem que trocar. Conjunto inteiro, ó. Vai pra acabar, né? Mas tá bom. Eita aí, o corolão mexendo. Motos, caminhão, carro, tudo. Cê tá doido. Aqui é o seguinte. Esse eletricista aqui, que é amigo da gente, né? Conhecido. E... De cada recomendado. Aqui é o seguinte. Se você chegar aqui pra fazer uma coisa, cê já pode vir preparado, cê vai arrumar 300 coisas. O que eles acham, hein, mano? Assim, mas pro lado bom. Não tô falando pro lado ruim. Mas tipo assim, coisinhas que eu não ia fazer agora, ia deixar pra depois. Ele vê e fala, ó. Vamos arrumar. Fala, rapaz, não tem dinheiro. Ele fala, não, vamos arrumar. Vamos arrumar. Esquenta a cabeça, não que cê tem crédito com nós. Foi o que ele falou pra mim ali. Aqui cê tá em casa. Aí aqui ele arrumei, já arrumei outras vezes, né? O meu treinador mesmo foi feito aqui, no Lê. E eu paguei com o Pud. Aquele alternador tá lá no chão, lá. Foi ele que fez. Com medo da do antigo. Ele fez isso aí de 90. E eu paguei com o Pud. Fui dando de 100, 200. Acho que foi em mil e lá vai fumaça. Vai tamo aí, rapaziada. Vai entrar um monte de coisinha hoje, hein? Aos pouquinhos eu vou gravando pra vocês aí. Mas vai mudar bastante coisa hoje aqui, viu? O caminhão já vai voltar pra casa de outro jeito. Se Deus quiser. Vem comigo, meu pô. Vem comigo. Vai tá agilizando o lado aqui, hein? Vai ficar bom. Se Deus quiser. Vem comigo, Mickey Mbazerum. Olha como tá lindo, pô. Cês lembram? Quem me segue mais tempo aí? Seu Edson. Seu Edson aí. Seu Edson de Valinhos. Que me acompanha há muito tempo. Lembra da frente, seu Edson? Como é que tava? Olha como é que tá hoje. Show de bola. Nossa, o moto tremo demais, hein, rapaz. Tem que comprar um aparelho que não treme. Cê tá doido? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Mickey Mbazerum na conexão. Estamos em manutenção. Aí, ó. Não terminou o trampo. Vai ficar pra amanhã. Mas o cara aguarda aqui, ó. Mickey Mbazerum jogou de primeirinha. Cê tá doido aí. Tão aqui no Lê. Vocês vai dar pra enxergar. Ali tá os trutas. Vem comigo, vem Mickey Mbazerum. Amanhã não vai continuar. Porque tem muita coisa, hein. Cê tá doido. O caminhão vai ficar bonito, hein. Ó. Cê tá doido. Vem com nós. Que Mbazerum na conexão. Amanhã eu volto. É, rapaziada. Continuamos aqui no eletricista. Pé de pano com o bocão aberto. Nós estamos aqui modernizando. Ó lá, rapaziada. Não sei se dá pra vocês verem por causa do calor. Por causa do sol, né. Olha lá. Olha os milhares. Na verdade eu não vim pra fazer isso, né. Eu não vim. Minha verdade é essa. Eu não vim pra fazer isso. Eu vim só pra arrumar o suporte ali que tinha quebrado. Que nós trocou ontem, né. Esse suporte aqui, ó. Esse que tá em preto novinho aqui, ó. Tinha quebrado ontem. Aí acabou que estragou a polia. Estragou a correia e tem que trocar tudo. Agora tá ligando aqui os bichinhos. Tá fazendo suportes e colocando. Passando cabeamento, tudo. Esses dois de casa já colocou. Agora esse aqui tá dando mais trabalho. Tá dando uma luta, né. Ó as menininhas. Mudou, hein. Olha o cabeamento que ele faz. Aqui, top, ó. Ela vem lá. Puxa aqui. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Vem lá. Ela entra lá dentro. Saiu aqui, ó. Depois ele vai colocar os botãozinhos, né. Lógico, né. Olha o cabo aqui, ó. Bem feitinho mesmo. Ó. Saídinha do... Do cabo. Bem feito mesmo. Na verdade eu não vim. Mas acabou que aconteceu de... De colocar. Porque aqui é o seguinte. Como é camarada. Aí tudo que eles vêm. Pô, mano. Fica da hora. Vamos pôr, vamos pôr, vamos pôr. Rapaz, aí eu falo. Não tem dinheiro, velho. Não tem dinheiro. Aí os caras. Não. Eles têm crédito com nós. Eles têm nome com nós aqui. Rapaz, não tem dinheiro não. Aí tem um pôno ali, ó. Olha lá. Tem um pôno. Esse rapazinho aí mesmo. Toda vez que vem aqui é só ele que mexe no meu caminhão. Aí chega aqui, ele acha as coisas. Vai pôno. Olha lá. Auto elétrico do Lê. Olha lá. Fazendo a instalação lá do Mir. O caminhão virou outro, né? Não tem boca. Mas ficou bom. Ficou retinho mesmo. Talvez eu viraria um pouquinho de fora. Não dá pra vocês verem direitinho por causa do sol, né? Mas ficou massa, hein? Tá ficando massa, né? Vem com nós. Aqui tem trampo, hein? Olha. Esse aqui tá mexendo. Boquizão ajeitado, ó. Cabinadão. Top, né? Cargão. 24 de 2. Tá aí, tem um Mercedes. Aí tem outro com os teleixos. Aí, ó. Vamos dar um abraço pra toda essa galera aqui, ó. Desculpamento que eu faço parte também. Aqui da nossa região de... Birigui Arasatuba região. G10 18M. Vem com nós. Ali é o menino da correria. Foi buscar as marmosas. As marmitinhas pra nós armistar. Eu tive aqui, tem tampo, hein? Olha. Cê é louco, cara. Olha. Serviço, hein? Mexendo no S101 aqui. Mas aí eu fico imaginando como é que o cara se organiza nisso aqui, ó. E eu não dou conta, não. Eu já tava perdido. Olha o tanto de parafuso. Mas aí o cara espalha assim também pra achar um indivíduo que tá no meio de toda essa turma aí, né? Vem com nós. Hoje sai daqui. Sexta-feira. Hoje sai. Aí quem tiver carga aí chama o Mickey Binho, vê que tá ruim. Vamos, parceirinha. Largaram ele pra cá. Já largaram mais de cinco cachorros. Esse aqui foi o último que largaram agora. Ninguém pegou. Tá aí, lagadinho, coitadinho. Ninguém quer assumir o bicho. Aí fica aí. No meio da galera. Olha o menino aí. Das marmitas. Isso aí acelera. Cê tá doido. Foi buscar as marmózinhas. Vem com nós. A boca é boa. Olha o lado de cá. Aqui tá pegando sol. Top. Cê tá doido. Tudo desmontado. Aqui ali, ó. Corujinha não tá funcionando. E nem meu nome Mickey Binho na frente não tá funcionando. Ele tá tentando achar o problema. Tá apagado. E vamos nós. Vem com nós, meu povo. Ó. Suando, hein. Faz duas semanas mexendo em caminhão. E carga, nada consta. Igual meu amigo Bruno fala, nada consta. Mas vem com nós que vai dar certo. Aqui até tem mais um constelé ajeitada. Bonitão o bicho, hein. O gralo. Ó. Tá piseira arrumadinho. Desenho uma nota aqui em cima. Isso aí, meu povo. Vem com nós. Mickey B01 continua no eletricista, hein. Como é que manda no marco? Cê tá doido. Tá dando trabalho fazer aquele suporte lá. Esse aqui foi mais fácil. Eu arrumei essas barrinhas que tem aqui, ó. Tinha no caminhão e ele tá usando elas. Pouso, tio. Cê tá doido. Glória a Deus. Só por ele. Se não, não vai não, viu. E aí, rapaziada. O que cês acham? Como é que tá ficando? Tá com o bocão aberto, mas olha os milho. Foi exatamente colocado. Esse é o luxo, hein. Volto a dizer. Elétrica é o ler. Cê tá doido. Chama. A galera pega pegando mesmo, hein. Dois dias, mas eu vou tô arrumando tudo que tinha pra fazer e mais um pouco. Cê tá doido, hein. Volto até o patrão lá na missão, lá pra ligar os vigias em cima que tinha apagado. Ninguém tá achando a solução, mas ele tá em cima lá. Porque a pouco sai. O chão já tá fazendo barulho. Cê tá doido, que é o menino que mexe com o som. Se o filme. Tá aí. Top das galáxias. Vem comigo, vem mais uma etapa. Desligando o lugar. Então na hora que eu ligar, eu volto a filmar de novo pra vocês. Vou te ver. Cê tá doido. Aí, rapaziada. O que vocês acharam? A frente. As meia luz. Milinha ligada. Só o luxo, hein. O Miquimbinho lá já voltou a funcionar. Eu acredito que sim. Ainda não tá dando pra ver. Agora que tá muito claro, né. A os vigia já voltou lá, tá vendo? Tava apagado. Tá aí, ó. Ficou pronto, meu povo. No lê. Foi tchinho, meu povo. Agora vou pra parte pior lá, né. Ver quanto deu. Cê tá doido. Acabei de dar um encaixe ali que tava meio ruim ali o negócio ali. Esse lado aqui. Ah, tá certo. Só o luxo. Olha lá. O vigia ali tá funcionando. Só o luxo. O carrinho tá pronto. Agora. Bora trabalhar, né, meu povo. Bora fazer os vídeos trabalhando. Daqui a pouco não foi boa não ver a pancada, viu. Gastamos muito. Mas faz parte do jogo, né. Trabalhei um ano e meio com o caminhão feio à frente. Agora. Vamos trabalhar um bocado agora pra apagar as contas. Positivo, meu povo. Vem comigo. Aqui o Mozerum na Conexão. Tudo de bom.